Gira Jogador Chino, chica vencedor É a unidos de Padre Miguel Capoeira Chino, chica jogador Abre a roda pra cultura brasileira Chino, chica vencedor É a unidos de Padre Miguel Capoeira Nego Malandragem de Angola Fugiu de ser salva, moleque, meu irmão É o vinho negro, querendo ancestral Na dança do ritual, pra fazer revolução Pés de calça no céu, berimbau na mão Pés de calça no céu, berimbau na mão O povo era seu Chora o capoeira Sonhava um tempo de paz Com o pé na beira do cais Deu bem a lua e não foi brincadeira A boja raia levantou o poeira Paranauê, Paranauê, Paranauê Santa Maria Paranauê, Paranauê, Camará E lá vai o capoeira Zul, 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 zul Feito brisa a liberdade Na ráspera, mata um Era mestre na Bahia Foi amigo em Palmares Enquanto vejo o povo da vila Vinte e a briga não tem ninguém Lembra o capoeira O nosso herói Se fez de suribamba É filho desse que louco Desiste aprendendo a mar e o samba Girou, girajou da dor Abre a roda pra cultura brasileira Girou, fica bem, senhor É a unida de Padre Miguel Capoeira Girou, girajou da dor Abre a roda pra cultura brasileira Girou, fica bem, senhor É a unida de Padre Miguel Capoeira Nego, meu presidente Fugiu de festa, moleque, meu irmão Eu vi o negro, guerreiro ancestral Na dança do ritual Pra fazer evolução Pede calça no céu Pede bala na mão Pede calça no céu Pede bala na mão Fugou, era senhor Joram que a poeira Sonhava um tempo de paz Com o céu na beira do cais Deu bem a lua e não foi Fugiu a feira Rabo de arraia Levantou a poeira Paranauê 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 São � imperial Atravago Doku Por umоров ter medo de filosofia Santo Centro a Maria Marco D bastou avali加 malm pro weg Marco Nele em camarada Rivers Brazil Com o cavalo de capoeira Davo vairar capoeira Desiste aprendendo a amar o samba Girou, girachou, grado Abra a roda pra cultura brasileira Girou, gira vencedor É o nido de Padre Miguel Capoeira Girou, girachou, grado Abra a roda pra cultura brasileira Girou, gira vencedor É o nido de Padre Miguel Capoeira É o nido de Padre Miguel